Um escritório de arquitetura e engenharia com espírito jovem e muita inspiração. Essa é a identidade da Construtora Link, que vamos conhecer agora. A Construtora Link é o resultado da fusão de duas empresas e está há mais de 20 anos no mercado. Atua na área da construção, arquitetura e engenharia, com expertise em expansões, retrofit e reforma nos segmentos corporativo, hospitalar, educacional e comercial. Com toda a experiência que nós temos ao longo de mais de 20 anos no mercado, claro que obra, para alguns, é sempre obra. Mas tem seus diferenciais, com certeza, tendo em vista a experiência que a Construtora Link tem nos segmentos que ela atende. Hospitalar, corporativo, educacional e comercial. E o que nós fazemos hoje é com muito amor, é sabendo o que está sendo feito, sabendo como fazer. Com um time composto por mais de 150 funcionários, a Link oferece soluções em projetos até a entrega das obras. Aqui, os clientes encontram soluções para todo tipo de demanda. A gente entrega bem-estar, conforto, soluções inteligentes. A gente entende que a gente pode estar ao lado dos nossos clientes em todos os momentos, seja numa expansão, numa mudança de endereço, num retrofit. Para esse trabalho, a empresa conta com um time capacitado em vários segmentos. São engenheiros, arquitetos, encarregados e coordenadores que conhecem de perto a diversidade e necessidade de cada cliente. A gente tem uma base muito forte na capacitação dos nossos colaboradores, com um time de inteligência, que a gente chama. A gente capacita nossos colaboradores para atendimento aos diversos segmentos que a gente atua. Então, corporativo, hospitalar, comercial, cada um tem a sua especificidade, sempre todos com muita gestão, sempre preocupados com prazo, custo e qualidade. A Link vem buscando manter estável esse seu quadro de colaboradores. Claro que enfrentamos uma situação adverso, onde o mundo não estava preparado para isso. A saída de manter o seu quadro, o seu efetivo, foi uma decisão assertiva, pensando que existe também um custo para recrutamento de novos colaboradores e existe a responsabilidade também para com esses colaboradores que já têm uma história aqui na Construtora Link. A empresa que atua em todo o país possui muitas obras no portfólio de alta performance. Tendo em vista o nosso comprometimento em execução, cumprindo qualidade, prazo, satisfação é sempre garantida e com certeza isso alcança aquele objetivo nosso de ter sucesso na entrega de todas as nossas obras e com certeza, consequentemente, a empatia e a vida longa com nossos clientes. Pontualidade na hora da entrega do trabalho e qualidade no serviço prestado fazem parte do planejamento da empresa, com a visão sempre focada no desenvolvimento empresarial, o grupo traça novas metas para um futuro ainda mais promissor e de competitividade no mercado. Eu faço questão de dar autonomia para o nosso time trabalhar, que é valorizar também o nosso capital humano. Nós valorizamos muito o capital humano. Conte com a Link e suas construções inteligentes para a realização de seu projeto. Retireして-me sobre o nosso site are vocês! Terei D الصم na descrição do trabalho Terei que ser aproveite de seu projeto o métro a cropourt Okay? Se inscreva no canal! Terei que os jätte mi quedas! Y adoraます as pessoas que precisam!